Música Não foi nenhuma camiseta, foi um moletom da Janis Joplin Que ele era verso e eu comprei na época que a short fuse era lá na outra loja ainda perto da esquina democrática faz bastante tempo PP slash caveira A minha foi da Bullet, Bullet from a Valentine Foi a primeira calça, foi uma cheia de tiras, cheia de bolso, usei ela durante muito tempo Música Eu acho que foi uma camiseta do Slipknot Foi uma camiseta do Guns N' Roses do álbum Appetite for Distraction há dois anos Minha primeira camiseta na short fuse eu fui com meu pai comprar quando era na Andradas ainda Numa galeria ali que não sei aonde, bem coladinho na Andradas Foi do Skid Row, foram duas, Skid Row e Guns N' Roses Sou do Hard Rock também E aí nem lembro quem foi que me atendeu, só sei que eu pedi muito brinde, muito desconto, muito adesivo, bandana E aí ganhei todos os brindes que eu pedi, foi muito legal E essa foi a minha primeira compra aí na short fuse A primeira roupa que eu comprei foi aquelas saias com cor selê de cos alto E faz algum, faz mais ou menos um ano que eu comprei Mas eu já conheço a marca há muito tempo Eu gosto do estilo de roupa E são poucas opções que a gente tem aqui em Porto Alegre E é o meu estilo, eu gosto de ser assim meio louca E gostar desse tipo de roupa assim, desse tipo de galera Já é ótimo, então não tem muito que melhorar Cara, tem muita coisa estilizada muito legal aqui É por isso que eu acho muito mal, por isso que eu continuo ouvindo É bem legal, eu gosto porque ela meio que mistura tribos, né Pessoa que gosta de anime, de rock, de séries Compre na short fuse, que é a melhor loja de rock e de tudo que existe E o pessoal é muito legal, todos os atendentes, todos os funcionários, são todos legais E aí Legenda Adriana Zanotto